Dois, dois... Um, dois, dois... раque, vá! Um, dois... três, quatro... cinco... agora! Marcou! Girou! Vida! Um, deiro! Vamos, deiro! Baixo e vó na readela! Quanto vó na readela! A mão não pode baixar! Então abaixa a mão, vó! Aí! Lá, cá! Lá, cá, cá! Lá, cá! Lá, cá! Lá, cá! Lá, cá! Parou! Vem pô! Eu vou desligar, vou desligar a mão aqui, antes não 5, 6, 7, 8, 8 Amigo, tacou, 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 mais uma vez, agora, giro Vou desligar, vou desligar, vou desligar